Eu, também no meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu, também no meu coração Canto glórias e aleluias porque ele me salvou Onde? Onde está teu Deus? Onde? Onde? Onde ele está? Onde? Onde está o teu Deus? Onde? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu, também no meu coração O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou Amém Agora eu vou, aqui ó, aticenho Elevo a minha alma Elevo a minha alma Para, para, vai direito, vai, vamos louvar Vamos louvar, está feio, hein? Levanta Filho, olha o dedo, vai, levanta Vamos lá, aticenho Aticenho Vamos ver se vai ganhar de plus, hein? Elevo a minha alma A ti senhor, aticenho Ela é voar Minha alma Minha alma Minha alma Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Em ti confio Em ti confio Senhor Guarda-me, Senhor Pois em ti, Senhor Me refugio Guarda-me, Senhor Guarda-me, Senhor Pois em ti, Senhor Me refugio Ah, amém Oh meu Deus